Ó, esse aqui ficou muito bom, ó. Coraçãozinho. Oxi! Tô escutando não, mano. Tá com problema na gar... Bota a mão pra cima, aí. Parou, parou! Parou, parou! Desculpa, desculpa. Parou! Já chegou a polícia, ó. Já vai me prender ali, ó. Já vai me prender ali, ó. Você não vai, garoto! Pode prender, Anão! Pode prender, Anão! Roubando aqui, ó! Roubando aqui, Anão! Safado! 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 Seu ladrão! Seu ladrão! Seu ladrão! Eu devolvo dinheiro, eu devolvo dinheiro, eu devolvo dinheiro. Eu devolvo dinheiro. Fagapundo! Seu ladrão, e aí, seu polícia, como é que vai ser aí a questão da remuneração, aí? Ah, tem que dar uma fuga limpa, né, Anão? Tem que dar uma fuga limpa, Anão. Tem que dar uma fuga limpa, Anão. Remuneração? É, pra eu ter apreendido no cidadão, aí. Eu pago pra tu ajudar a me soltar, pô. Conforme a lei, se uma pessoa... Eles não vão te pagar, eles não vão te pagar, eu te pago. Ela tem direito a dar uma fuga pro senhor. Fica quieto, eu capar, seu bandido. Ela tem que capar. Se eu fez certo aí, a polícia agradece. Essa parte de remuneração é só... Relaxa. Ah é? Ajudei o cara à toa? Não, entra aí, cara. Não, não, não. É só pedir por porra, né? Não, tem que dar uma fuga. Meu carro tá aí, ó. Vamos roubar meu carro, policial. Deixa eu guardar meu carro aí. Entra aí no carro. A gente vai conseguir o seu benefício aí. A gente vai conseguir o seu benefício aí. Entra no carro, cara. Ô, me... Tira a gema aqui. Olha isso, polícia. Não, pera aí. Foi sem querer. Valeu, valeu. Obrigado, mano. Ô, Paulo. Dá fuga, maluco. Vai, maluco. Dá fuga, maluco. Ele tá me segurando, porra. A polícia não quer remunerar, rapaz. Ele tá me segurando, porra. A polícia não quer remunerar, rapaz. Não, eu te pago, mano. Ele tá me segurando, mas ele só tá aqui, ó. Que eu te pago, eu te pago. Tchau que eu vou ser preso aqui. Ô, seu polícia, o cara tá algemando os outros aí, ó. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Essa moto é minha, viu? Falada. Ai! Meu Deus! Ai! Que isso, doutor! Bandida! Olha essa grossalinha! Olha, seu polícia! A mulher quer roubar minha moto aí, seu polícia! Olha aí, seu polícia! Olha aí, seu polícia! Seu vagapurbo! Olha aí o que a mulher fez, rapaz! Corre, corre! Vai, mano, vai, mano, vai, mano! Tá bem, Vida 1 e Vida 2? Estão bem? É isso, caralho! É que é nada, caralho! Olha aí o que a mulher fez! Isso é culpa tua, viu? Isso é culpa tua, seu bandido! A moto é minha! E agora? E agora? Como é que vai ficar? Como é que vai ficar agora? Olha aí, ó. Eu tentando ajudar... É dele, é dele! Cadê a minha moto? A mulher roubou a minha moto, rapaz! Me dá uma carona aí, cara! Entrei! Quem que é? Clóssil, cara! Falou tudo pra cara! Ai, não sei a gente que vai me ajudar! É a... Eu sei que vai me ajudar! A mulher meteu uma bicuda na minha moto ali na loja ali, enquanto eu tava ajudando as autoridades aí! E aí? Cadê a tua moto? Vamos atriar a moto dessa mulher aí! Olha aí! Não é que ela não... Vamos atriar! Aí, marquei! Aí, tá pertinho! Era ela mesmo, rapaz, eu acho! Tá pertinho! Aqui, drop e mata! Drop e matou! Eu quero render! A minha moto é um robôzão preto, viu? Vai meter o para-choque nela e derruba ela! Meteu bala! Cadê? Tá por aqui você que tá na construção? Não, não, né? Não, acho que não! Acho que teve que ir pra pra trás! É, vamos parar aí, outro parar na garagem de novo, viu? Era ela aquela hora, macho! Que mulher ladra, rapaz! Pertinho, cara! Essa mulher tá rodando aqui! Eu acho que foi pra loja de roupa, hein? Será? Pelo loja de roupa! Pelo loja de roupa! Nossa, se ela tiver aí a massa acaba com ela, velho! Aí, aí, não é? Olha lá! Não é! Não é, velho! Mas ela tá andando por aqui, viado! Ela tá indo voltando pra... Ah, acho que eu vou pegar meu helicóptero, hein? Calma, mas vai ser pior pra achar, porque você vai ter que descer pra arrastear toda hora! Tá por aqui, cara! Ih, foi pra favela lá, ó! Qual? Qual favela? Qual favela? Que favela é essa? É o Ice! Um dos dois! Eu tô sem arma só, viu? Tá sem arma? Vou pegar arma primeiro pra ele também! Quer pegar arma? Vamos pegar arma! Vamos garantir! Aí, Paulo! Aí, Paulo! Opa! Lá no estacão aí, Paulo! Lá no estacão! Lá no estacão! A última foto! Caralho, a nada trolando, olha lá! Ah não, já sabia que era ela já! Ah! É Demonic então, né? Ah, Demonic é ela? Ela acha que só porque a gente teve já um lance aqui na cidade vai ficar desse jeito? Coitado! Paulo, vamos fazer um caralho na Demonic, Paulo! Vamos puxar o Astrain aí de novo? Agora ela vai ver só! Olha lá! Tá na montanha agora, parece que tão meio que foguetando. Olha, tá aqui perto, cara. É, aqui na Dragonite. Tá parecendo a hemadilha, viu? Tá parecendo a hemadilha isso daí. Aí, ó, na montanha. Aí, ó. Calma, calma. Não, não, não. Ah, não, viado. É mesmo, é mesmo. Vai, já o ponto, já o ponto, já o ponto. Aí, ela aí, ó. Já o ponto. Aqui não perdeu, atira, não perdeu. Pô, cara. Aqui na rua do Dogape Antigo, mano. Pô, caro? Matou? Matou? Mano, deu muito tiro. Volta pra buscar nós. Volta, volta, volta. Deu muito tiro. Deu muito tiro. Matei, 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 matei. Boa, rapaz. Boa, rapaz. Vou pegar o facado. Vem, Paulo. Vem, Paulo. Põe ele na mala. Põe ele na mala. Entra na mala. Entra na mala. Entra na mala. Tirar a mão da mão, Paulo. É isso, cara. Bugou, cara. Entra com ele na mala agora. Entra com ele na mala lá. Lá do carro. Melhor. Bugou, cara. Bugou, gente. O cara não sai do colo. Sai, sai do colo aí. Desbugou. Pô, bugou. Mataram ela de cima da moto. Que que foi isso? Toma. Vou comprar, vou comprar adrenalina pra levantar o facado aqui. Pera aí. E aí? Ô, Paulinho. Entra na Rádia em 593. Tá, tá, tá. Vamos matar a moto já. É. Tomou, hein, cara. Eu matei, matei ela, filho. Vai no P1. Pô. Aí, velho. Tá até aí? Cara, falei já. Não é ela aí. Não é ela aí. Tá fazendo carro na R34 com nós não. É que a moto veio na nossa direção. A moto veio a volta. É ela, cara. Ela não está agora lá. Aí eu tinha dropado, tá ligado? É a turma. Aí eu meti o pé pra não ser preso. É a turma. É a turma. É uma amiga minha, pô. Por que você tá aqui a Nanda aí? Você matou ela? Não, é gringa, cara. É Nanda não, é gringa. É o nome dela. Você matou a Nanda, cara? Tá vendo aí? Não, cara. É uma amiga minha. Olha, destacou pra gente aí, cara. Olha pra mim. Olha pra mim. Deixa eu ver. Olha aí, Nanda. Se você matou a Nanda, minha amiga, rapaz do céu. Não, não é, não é, não é, pô. Não é não? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Não, é uma amiga minha, pô. Relaxa, relaxa. Tá em casa. Tá engano, é engano. É mal entendido, né, cara? Acontece, né? Acontece, acontece. Acontece demais, né? Aquele abraço. Achei que era ela ali, ui. Ele deu uma bala nela que ela voou longe, filho. Aeta equipe sensacional, viu? Ô, Paulo, posta foto no Instagram agora, gastando ela, né? Tira uma foto minha aí. Não, mentira. Porque foto minha mostra a minha roupa. Eu não gosto. Fica muito espotado. Fica nu então aí. Não, de cueca só. Não quero te ver nu, não. Aí. Tira aí, tira aí. Tira aqui, ó. Com o dedo no meio, ó. Aí, posta foto agora, Paulo. Aqui é o Paulo, ok? Aqui é o Paulo. Aqui é o Paulo. Ela passou vergonha nessa aí. Aqui é o Paulo, ok. Cara, passou vergonha, viu? Não durou 5 minutos aí. Não deu nem pra ela dar um oi, né, cara? Não deu nem pra ela dar um oi, né? De jeito que ela foi, ela ficou. Aqui é o Paulo, ok? Não deu pra fazer nada. Ela tomou uma só, filho. Eu vou dar uma vortacidade aí. Qualquer coisa me liga. Valeu, Paulo. Falou, abraço pra vocês. Parece que esse morro tá vazio, gente. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar nele e falar normal. Meio que se alguém me encontrar, eu invento alguma coisa, sabe? Porque se eu tentar entrar nas escondidas, velho, ó. Se eu tentar entrar nas escondidas, eu não vou achar nada. Esse morro é muito grande. Nossa, esse morro é muito grande, cara. Esse morro é gigante. Tem nada, caralho! Aqui, ó. Tem nada, tem nada, tem nada. Tá vazio. Aparentemente, não tem nada aqui, não, né? Paradíssimo, paradíssimo. Aqui me lembrou uma coisa, né? Me lembrou uma coisa. Está com câmera, fotinha. Favela da Demonic. Mais parada que água de dengue. São empresta... Oh, caralho. Estou me ligando, né? Peraí. São uns imprestáveis que não têm nenhum compromisso pelo excesso de vagabundagem e roubam a moto das pessoas para poder se beneficiar. Morro parado e falido. Estão fora daqui. Se tiver alguém da Demonic aí, posso saber que já está aí atrás. Aí eu sem me defender. Que isso? 40 comentários? Canadá não é Demonic. Canadá não é Demonic. Ainda bem que na Demonic... Lá era do Canadá mesmo. Isso é Canadá, burro. Lá era Canadá. Não sabia que tinha alguma coisa de errado. É muito grande aquela favela ali. Eu nem ando por ali. E aí, alcambada de vagabundo. Que isso, Paulo? Ah, roubou minha moto, né? Pra que isso tudo? Aqui é o Paulo, vagabundo! Safado! Andando ali, alcambé, roubou minha moto ali. Foi minha vez de vingar agora. Helicóptero aqui, gente. Se ver o Dantia vai dar merda. Que isso? Eu caí dentro da polícia. Que isso? Sai daqui. Eu caí dentro do negócio da polícia ali. O helicóptero foi atrás do cara. Cara, do nada. Foi muito rápido isso daqui, gente. Oi, meu paizão. Cadê a rádio? Saíram da rádio? Paulo, escuta. Tamo preso aqui. Tamo preso. Tamo preso aqui, tá ligado? É... Mas a gente vai ter que pagar aqui pra sair. E aí eu te passo a visão, beleza? Mas aí, tipo assim... Eu vou te passar outra visão, então. Vocês querem trocar tiro hoje? Sim, sim. Pessoal aqui da turma da Nanda aqui tá tentando me matar por nada. Eu não fiz nada. Olha o que aconteceu. Ela roubou a moto ou vocês matou ela, né? Sim, sim. A galera dela agora tá atrás de mim. Sendo que ela tava errada e eu não fiz nada. Caralho, que medo. Avisa os caras aí que ela quer matar eu e, consequentemente, ela deve querer matar vocês também, viu? Tá bom, tá bom. A galera dela lá tá atrás em peso, cara. Eu tava andando de moto aqui e eu percebi por causa do carro, sabe? Eu já tive uma... Tá bom. Uma negociação com eles no passado. Aí eu vi o carro deles e falei, oxe, mas esse carro parece que eu conheço. A minha barriga aqui, cara, tá ensanguentada. A bala quase perfurou o abdômen, bateu no umbigo. Meu Deus. Parece que eu tenho... O meu umbigo parece um rabo de macaco. Você já viu o rabo de macaco? Já. É um mundo de um bundão, assim. O ânus dele é gigante. Se eles forem atrás de mim, ele vai atrás de vocês, gente. Vamos se unir. Não, relaxa. Vamos se unir. A gente vai apagar aqui, aí eu vou... Aí te ajuda. Tá. Minha reação após meter uma bala na cara da Nanda. Ferrão tá sendo preso, né? Ele vai ser solto agora. Eu preciso de uma ajuda aqui, gente. Se eu ir sozinho, eu vou morrer, cara. E é um bonde grande ainda. Eles que começaram. Vocês viram, né? Eu fui lá só dar uma zoada no Instagram. Encontrei ela no meio do caminho e meti bala. Mas ela que me roubou, né? O Paulo não fez nada. O Paulo é um coitadinho. Que dó que dá. Que dó que dá do Rei Paulo, viu? É uma dó, gente, que eu nem falo pra vocês, viu? Vou de helicóptero que é mais seguro, gente. Hum, aqui vai dar B.O., hein? Nossa, pior ainda agora, gente. Que isso, cara? Não dá pra guardar o carro nessa distância. Eu vou ter que chegar o helicóptero pra frente e guardar aí. Vai explodir. Ei, Ferrão. Aqui, Ferrão. Aqui tu tá indo pra onde, querido? Ô, gente. Entra na rádio, gente. Vocês tão na rádio, todo mundo? Tamo, tamo. A galera da Nanda tentou me matar, viu? Tem um night? Isso. Tentaram matar eu. Bora, bora. Tentaram matar eu e ainda falaram meio rápido assim. É os caras da grota. Pode matar. Aí eu saí correndo. Tentava eu aqui e o cagão, né? Ah, vamos ter que matar eles então, né, Paulo? Fazer o quê? Tu quer fazer o quê, Paulo? Deixa eu perguntar. Vamos se preparar, senão eles vão matar vocês, gente. Se vocês não quiserem ir atrás, tudo bem. Mas eles vão matar vocês. Tá quieto, tá quieto. Deixa eu te falar, Paulo. Tu quer que a gente vá de atirador, não é? Mano, eu fugi na cabia. Alguém me busca, por favor, velho. Mas fugiu também. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês têm uma caixa de ferramenta aí? Vamos matar. Vai estar aqui na mecânica aqui não, eu compro agora. Adianta pra mim que eu vou ir na mecânica buscar. É o Paulo Naldo na situação. Paulo, 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 Paulo. Oi? Vem cá, Robert, vem cá, Robert. Vem cá, vem cá. Ó o carro deles, não é? Vem aqui, vem aqui. Esse carro branco, esse carro branco. Pra matar, Paulo. Quem tá no P1 do carro branco? Mata, mata o P1, ele é demoniac. Mata, pode matar. Se tiver armado, mata o do carro branco. Ele é de lá, ele é de lá, ele é de lá, ele é de lá. Matei. Boa, boa, sai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Boa, é o Paulo. Muí, 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 muí. Carro, 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 vai ventar de mim. Ah, mataram o Facada. Por que o Facada atirou em mim, cara? Facada não, facada não. Ô, Ferrão, você fez eu matar o Facada, Ferrão? Não, cara, você matou o cara da demoniac, pô. Tem certeza? Ah, ele tá com a mesma roupa que a do Facada, cara. Verifica pra mim, gente, quem tá na mecânica. Oi, não, 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 é o cara que tu matou da demoniac. É o cara que tu matou de lá. Pega pra mim aí um negócio aí que eu vou ralar daqui, não vou morrer. Você quer que eu tire uma foto estimando dele? Tira uma foto bem tirada mesmo pra mim. Esse cara aí de certo tava de carro de americano pra poder me observar. Acabudo, rapaz. Pode botar aqui todos os corpos dessa demoniac, agora vamos pro estacor do pau. Bora. Curte a foto que eu publiquei aí, ó. Eu já declarei guerra, eu já fiz uma publicagem pra eles no Instagram aqui, ó. Falando que a favela deles é a mais parada que a água de dengue. Ó, o pessoal rindo dos demoniacs todo lascado, olha lá. Todo mundo rindo, cara. Esse pessoal tá de piada, é piada da cidade. Eu saí da mec, tá ligado? Nossa, esse lado aqui é com muito zoom, viado. Dá pra tirar? Dá, dá, dá. Ó, tá muita gente aqui embaixo deles ali, ó. A favela nem aparece ali. Qual que é a favela deles? É essa do campo? Aí, ó. Essa não, não, não. Ó, atrás. Você tá vendo onde tá aquele carro azul? É aquela favela ali, ó. Aí, né? É essa outra. Ali, ali, né? É, ali, ali. Ali no vermelho? Quer descer e atirar, cara? Desce um pouquinho, desce um pouquinho. Desce um pouquinho. Olha lá, olha lá. Tinha um carro branco aqui, viu? Aqui embaixo, aqui embaixo. Aqui embaixo, aqui embaixo. Nossa. Mas dentro dos caras não, tá aqui dentro dos caras não. Porque os caras aqui na frente, cara. Tá atirando em nós, tá atirando em nós, cara. Ali o carro branco saindo, o carro branco saindo. Pô, tem outra favela. Vai dar a evra aí, ó. Aqui, aqui, aqui na rua, aqui na rua. Esse carro branco é dele, tá? Esse carro branco é dele, tá? Esse carro branco é dele. Tá, ainda não tem o FOV não. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai ali. Nossa, não tem mais FOV. Vai, vai. Boa vez, facada, boa vez. Aí, facada, aí, facada, aí, facada. Quebra. Relaxa. Aqui ele tá, tipo, fechado. Cuidado com o prédio, cuidado com o prédio. Cuidado com o prédio, tem cara... Nossa, o prédio tá dando tiro em mim, tá dando tiro em mim, velho. Nossa, viado. Vamos passar kit. Esqueço desse prédio aí, cara. Tem um prédio da esquerda também. Pera aí, vamos andar fora, passar um kit. Você tem kit aí? Nós não. Tu tem? Já girei. Vamos em fly então, vamos tirar foto também? Bora. Deixa eu ver se eu consigo tirar do helicóptero sem mostrar o lugar. Vai mesmo se mostrar aqui, até ele chegar aqui, Paulo. É, até ele chegar aqui. Mas já tá voando lá embaixo de uma novela dele. Não, tira, tira a foto. Tirei foto do... Tirei uma foto legal, ó. Olha lá, publiquei, ó. Acertaram o vidro, mas o Paulo que é bom... Olha aí, olha aí. Comentei pra Amanda, morreu três vezes, já pode pedir música. Vamos lá, buscar sniper. Será que aqui já é bom? Ali, motoqueiro, ali, atira. Quem é esse motoqueiro? É dos caras, cara. É dos caras, atira. Não consigo, eu não tenho visão, não tenho visão, não tenho visão. Não tenho visão também. Nice baller, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu tô de sniper na mão. Não tem como acertar. Calma, Paulo. É lado esquerdo, ô... Da esquerda, da esquerda do facada, esquerda da facada. Vocês estão onde? Vocês estão onde? Vai, 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 vai. Eu tô de sniper. Então, jelly, jelly. Tô sem mira. Tô sem mira. Tô sem mira. Vai, vai, vai. Vai, cara. Tô sem mira. Vou acertar um tiro de sniper. Matei, matei. Matei, 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 matei. Oh, pera, pera, pera Here. Levanta a Pelu. Ai, ai, ai bizi. Ai, pudeu. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa. Nossa, vamos matar, vamos matar. Vamos morrer, vamos morrer. Caralho, Paulo, teu puto. É isso, o cara matou. Matei, eu matei, eu matei. Poupa aí, poupa aí. Caralho, olha o Paulo, viado. Caralho, o Paulo botou por poder o Paulo. É porque não é perigo, mas eu tiro ele. Ele é perigo, é perigo, é perigo, é perigo. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Você vai pousar na ponte da ilha. Não, não, não. Traz o... Nossa, matou, o Paulo, o Paulo. Traz meta, traz meta, traz meta. Aquilo ali que eu fiz foi manobra, viu? Consegui sobreviver. Nossa, eu não consegui sobreviver ainda. Eu acabei com ele, Thiago. Matou, Ferrão? Não, achei que nós íamos morrer. Matei, matei ele, matei ele. Eu tava de sniper tentando acertar, cara. Rumei. Matei, matei. Uh! Que isso, espera aí, viu? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai pra cá. Nossa, nossa, muito perto, muito perto. Vira, 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 fala, vira, rala, rala, rala. Rala, cala. Nossa, eu fico sem atirar há mó tempão. A mira saiu. A mira sai, então. Já precisa de kit, já precisa de kit. Cala aqui embaixo, cala aqui embaixo. O branco aqui, ó, saindo. É deles, é deles. É deles, é deles, é deles. Bala, bala a facada, bala a facada. Vai, 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 vai. Mudei pra esquerda, mudei pra esquerda. Vai a facada, mete bala mais. Aí, bateu, bateu, bateu a facada. Vira pra mim, vira pra mim. Vira pra mim, pau. Vai, 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 vai. Matei, matei, matei. Matei a meca, matei. Matei mais um, mais um, mais um. Amar a facada, amar a facada. Colocou um tênis lá. Acaba com ele, viado. Vai, viado, vai, viado. Vira pra mim, vira pra mim, vira pra mim. Vira pra mim que eu mato. Vira pra mim que eu mato. Matei, 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 matei. Matei, matei, matei. Vamos embora. Menos dois aqui só pra começar a brincadeira, viu? Não, tá pra marcar o resgate, hein? Os caras vão tentar resgatar o corpo e não é mata. Tem uma moto aqui embaixo da gente, aqui embaixo da gente. Tá aqui, tá aqui, ó. É dos caras? Não tô vendo, não tô vendo. Não vejo, não vejo. Tô vendo, tô vendo. Tem bala, tem bala? É dos caras, é dos caras. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Nossa, mata, mata, mata a facada. Não vejo, velho. Tá embaixo de tu. Vai, 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 vai. Esse aí é morto, esse tá morto. Esse tá morto, tá? Ele vai ficar ali atrás ali, ó. Esse aí tá morto. Vou passar pra esquerda, tá? O de esquerda mata. Tem que ser rápido. É a tua facada, é a tua facada, é a tua facada, é a tua facada. Nossa, nossa, tá caindo L, vai caindo L. Eu vou parar rápido, você desce, tá? Eu? Qualquer um. Vai então, facada, acaba com ele. Vai, desce, desce, já pode pular, já pode pular. Acaba com ele, facada. Pula, 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 pula. Vai, facada. Boa. Morreu não, morreu não. Relaxa, relaxa. Alô, 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 alô. Vira pra mim, vira pra mim, vira pra mim, vira pra mim, vira pra mim. Alô, alô, alô. Vira pra mim, vira pra mim. Pensa aí, facada. Nossa, ele tá muito rápido. Olha lá, ele tá muito lá na frente, tá muito lá na frente. Mateu, 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 mateu. Mateu, vira pra mim, Paulo. Vira pra mim, vira pra mim. Matei, 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 vai lá, Paulo. Matei, 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 matei. Bora, 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 bora. Tô vendo, certeza? Matei, matei, juro, juro, juro. Porra, bó, velho. Vou te pegar, facada. Tô indo. Matei, 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 matei. Eu tô na rua, eu tô na rua aqui, Paulo. Mano, tô com 25 bala, cara. Você desce, você desce? Desce, desce full. É, ô Paulo, ô Paulo, tem que parar pra pegar uma munição. Tem que parar pra pegar uma munição. Tem lá no beco, quer que eu vá lá no... Tem a mão. Tem que precisar de munição de quê? De fuzil, de fuzil. Eu tenho. Vamos primeiro acertar o helicóptero. Deixa eu só pousar. Bora. Cadê? Vem aqui no beco. Passa a bala de fuzil pra você. Vamos tirar fotinha, fotinha pra eles. Espera aí. Do lado do helicóptero aqui, ó. Fica lá atrás da helicóptero, ela já não é publica. É o helicóptero da morte. Chega mais perto de mim aqui. Aê, rapaz. É o helicóptero da carne. Onde ele passa, as vidas são ceifadas. Olha, eu acho que agora pra matar... Era bom sequestrar um, hein, se não conseguisse, hein? E aí, quer? Mas aí sequestrar ia ser melhor, geral, ficar de carro, monto... Mas eles tá tudo encanado lá também, né, cara? Tive uma ideia, gente. Eu vou lá na... Não, na hora eu não faço pra vocês. Vamos arrumar as coisas aqui. Vou publicar no Instagram, curte aí. Aí, aí, curte lá, curte lá. Menos quatro demofracos. Eu vou de Robozona. Vocês querem ir de algum carro de vocês? Vai um comigo na Robozona. Pera aí, sai daí da foto. O que foi fazer, pau? Vem favela aí. Vem cá, vambora, vambora, vambora. A ideia vai ser o seguinte. Eu tirei uma foto ali, eu ia achar alguma coisa na praça. Até vi aquela estátua ali. Eu vou publicar no Instacom assim, ó. 50 likes e eu mato essa estátua aqui. Só pra... Meio que se fosse uma... Como se eu não tivesse mais essa vibe. Aí, os cara vai sair da entrada da favela, entendeu? Achando que eu estou lá na praça. Quer fazer o seguinte? Quer fazer o seguinte? Vai tatuagem. E aí, se quiser, a gente marca dali tatuagem. Se tiver alguém saindo, a gente mata. Era bom marcar a entrada. Onde que é a entrada que dá pra não marcar? Montanha? Ó, ó. Em cima da capinha antiga. É isso. Boa, boa, gente. A entrada deles é onde? Ó, é lá na frente. Ali na frente. Vai passar essa entrada dali do outro lado. Dá pra subir o HP antigo expeditando pra aqui, Paulo. Então, nossa, papo rápido. Não, mas se os cara descer é pra foguetar com arma e tudo. Então, então... Claro, exato, mas... Ah, nos scripts, então. É o que tem. Tá, eu já vou publicar aqui, tá? Eu vou pro lado da ponte aqui, velho. Se posiciona aí. 50 likes e eu dou um pau nessa estátua. Publiquei, como se eu não estivesse nem ligando com eles mais. Opa, Paulo. Paulo, Paulo. Paulo, Paulo. Lá na direita tem moto. Direita de norte tem moto. Olha lá, Paulo. Olha lá, Paulo. Cadê, cara? Olha lá, Paulo. Passa no rádio. Olha só aqui. Vai ter bala, Paulo? Ou é tu, Pupu? Mira. Não sei, mano. Não sei. Tá de camisa azul? Cadê, cara? Eu nem vi onde você tava vendo. Lá na direita. Lá na direita. Olha lá. É a nossa. Eu acho que vai dar em nada não, viu? Dá pra nós tentar ir na montanha agora, hein? De moto. Será? É, então. Ô, ô, Jorginho. Aquela montanha lá dá pra ver aquele prédio? Dá, dá. Tipo assim, teoricamente não dá. Só que quando tu pega sniper e dá zoom aí tu consegue ver, entendeu? Então bora. Vamos lá, Ferrão. Vamos lá também, Jorginho. Você fica de longe. Se dá a morrer, você avisa. Vai por trás, porque esse motor dessa moto aí é barulhado. É aqui, Paulo. Ai, que tem muita visão. É lá. É lá naquela. É que eu me perdi dos caras. Cadê os caras? Pode estar lá embaixo lá. Vai esquerda aí. Vai esquerda aí. Vai esquerda. Vem cá, Paulo. Vem atrás. Pode dropar. Aonde é? Beste Rosa? Eu acho que é Canadá, hein? Ai, moça, Paulo. Não dá voz. Seguindo, certo? Direita, direita. Direita, direita. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. É deles. Cadê, cadê, cara? Esquerda, Paulo. Não tenho, não tenho, não tenho. Tá, tô te vendo aqui, o povo. Eu tenho que te ajudar. Calma, calma. Aí, aí, manda ele subindo lá. Calma. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Não, calma, calma. Sobe na moto, Imbuda. Sobe na moto, Imbuda. Bota ele na moto aí, bota ele na moto e vem. Bota ele na moto, bota ele na moto. Relaxa, relaxa. Boa, boa, boa. Boa, boa. O que é que tá falando aí? É o Imbuda. É o Imbuda. Ah, sei que tá fazendo. Carro atrás aqui, ó. Carro preto. Oi. Só vem, só vem. Não para não. É nóis, é nóis, é nóis. É nóis, vem pela montanha, gente. Vai bater um papinho agora, cara. Calma, cara. Sabe o que você vai conhecer agora? O beco do palo. Ai, no beco do palo. Mais de 100 soldados. Olha o monte de soldado aí, ó. Não, o que é isso, cara? Ai, calma. Calma, cara. Se liga, onde que tem o show do Duduzão, gente? No beco do palo. Aqui é o palo, rapaz. Falou que a conversa era sem arma, mas tá com uma arminha aí, ué. Calma, eu tenho como explicar, eu tenho como explicar. Só jogaram a J3 na minha mão e eu falo… Não, deixa eu explicar, eu vou explicar o que aconteceu. Hum. Eu nem tava sabendo o que que tava acontecendo, entendeu? Fiquei sabendo que você tava dando um rolê lá de L e tal. Aí os cara falou que tava tendo uma treta contigo, tá ligado? Mas não era nada pessoal. Aí eu peguei e falei, beleza, então. Fiquei lá rodando o morro, pediram pra me rodar o morro, entendeu? Só tava fazendo meu trabalho aí de pião só, mano. Você não sabia quem era? Abre teu Instagram aí. Não, eu sabia quem era, eu sabia, mas falaram que não era nada pessoal. Então por que que no teu Instagram você colocou Bota a cara Paulinho Oloco? Ah, pra nós conversar, trocar uma ideia, já que nós já tá aqui. Porque ele não temo na praça. Ha, 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 ha. Sim, pra nós trocar ideia, pô. Vai ficar furado, pô. Pra nós trocar ideia contigo. Antes de qualquer coisa. Vai arrumar nada mal, pô. Antes de qualquer coisa. Que rádio que você tava aí? Pô, não lembro. Eu posso? É, 273. Eu lembro, é 273. 273. 273. Não fala nada não. Tô me ligando. Ah, manda aí o... Pera aí, pera aí. Já vamos. O celular tá vibrando aqui. Não atende. O celular tá vibrando aqui. Não atende. Não, mas não tem como atender, eu tô gemado. Então, deixa vibrar. Já tá moindo, já tá moindo. É, vamos conversando que essa rádio tá mais parada. Não tem que sequestrar mais alguém enquanto a rádio estiver. Eu não tenho pedido nada a rádio ficar aqui. Essa rádio tá fraca. Sabe por quê? Igual você, rapaz. O que é isso? Agora, vamos conferir as postagens dele no Instagram, gente. A última postagem, todas do dia 12 de fevereiro, né? Que é hoje. BotaCara. Arroba. Paulinho. O louco. Meu Instagram, né? Segunda postagem. Se escondendo na praça. Ha, 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 ha. Terceira postagem. Vai ficar furado? Calma, deixa eu explicar, deixa eu explicar. O que é que vai ficar furado? Deixa eu colocar. Ah, o que é que vai ficar furado, é? O helicóptero que tava passando por lá, cara. E ele já tava furado, além disso, né? Mas se era pra eu botar a cara, meu nome? Não, jamais que eu iria lhe matar. Você acha mesmo que eu iria lhe matar? Logo eu. Vamos seguir a sequência. Eu vou ficar furado e a postagem seguinte... Ah, não. Algum momento eu falei que iria lhe matar? Ah, não falei. Pera aí. A primeira postagem é... Bota a cara, Paulinho é louco. Certo? Certo. A segunda é essa. Fora de ordem. A segunda. Se escondendo na praça. Minha última publicação é na praça. E a terceira é falando que eu vou ficar furado. Ah, cara. Eu sei que você venda assim, né? Fica... Parecendo que é maldade, mas você tá pegando fora do contexto. Fora do G2. Ah, fora do contexto. Fora do contexto. Fora do contexto. Eu tô tomando quase quatro horas fazendo essa porra. Ô, gente. Minha arma dele aí, gente. Vamos pegar, vamos fazer. Calma, 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 rapazinha. É isso. Pode ir lá no chão, gente. Vai reagir. Pede, cuzão. O único arma que tinha. Ai, mano. Brota pro muro aqui, G2. Faz isso comigo, cuzão. Pelo amor de Deus. Bota tudo no chão, vai. Não dá mole na pista, não, mano. Bota no praça. Pariu. Bota no chão. Mas, mano, tá caindo bastante gente aí. Ele tá... Pua Tats, pão. Deixa aí, deixa aí, deixa aí por enquanto. Deixa ver. Aê, mano. Na moral, com tudo respeito, viado. Vocês não sabem curtir as coisas, na moral. Calma, calma, sem decidir, rapaz. Tem que ter um elenco na rádio, olha lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pô, muito bagulho na moral, piado. Tá tretando pra caralho. Para de brigar na porra da rádio. Tão fazendo esse brincar. Pode falar de alguma coisa, né? Pode falar de bota, ligado? Mano, eu sempre me esqueço. Ó, eu vou publicar uma foto no Instacom. Sempre a mesma coisa. Aquela foto dele morto, sabe? Ó, eu tenho que ir lá comprar comida, foda-se. Aí, ó, postei 10 menonarques mortos pelo Rei Paulo. Foi pela gente, mas eu botei Rei Paulo pra poder dar uma flamada ali. Eu acho que essa Sniper aqui não matou ninguém hoje, viu, gente? Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Calma, 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 gente. Mas é o seguinte, eu vou dar uma segunda chance pra ele. Só que é o seguinte, você quer essa segunda chance? Quero. Não terá! Aí, ó, aqui é o Paulo, rapaz! Pula no meu bloco, no cabelo com foco, trajado de um like é o beco do Paulo. D.H. safado, vai votar de ré. M4 na mão dos cria e eu tô neco. Hey, do CPX é o Red e o Paulo. Represa e...